Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês 10 produtinhos acabados. Já de último, eu peço pra que vocês não reparem nesse delineado que a pessoa fez hoje. Mexi tanto nesse bichinho, gente, pra sair direito, mas hoje ele não tava afim e nem eu com paciência. E desculpa frustrar vocês, mas eu não sou expert em delineado e muitas outras coisas também não sou. Mas delineado é algo que eu sofro. Às vezes sai direito, às vezes não sai. É um passo na maquiagem que eu acho bonito, acho interessante, mas às vezes ele rouba a minha paciência e eu prefiro não fazer. Mas enfim, hoje ele tá meio cagadinho, vocês ignorem. Porque se eu tivesse que tirá-lo, eu ia ter que remover a make quase toda e aí... E ó, não tem só make não, tá? É um pouquinho de cada coisa, coisas que fazem parte da minha rotina. Tanto é que eu vou começar com o Listerine. Esse produtinho faz parte da rotina diária, sem dúvida, tanto minha quanto do meu esposo. Essa aqui é a versão menta suave. Confesso que não é dos meus favoritos. Eu gosto mais daquele que dá uma certa ardência, assim, uma refrescância a mais. Só que quando eu comprei essa versão aqui, tava na promoção. Esse é de meio litro e rende horrores. E diz que mata 99% dos germes que causam placa, gengivite, mau hálito. Durma com aquela sensação de boca fresca, cheirosinha. Tudo é bom, acabado. E já tem um outro lá no banheiro. Próximo produto, sabonete facial da Simple. Versão Moisturize, da embalagem branquinha. Como vocês podem ver, essa aqui é a versão miniatura, praticamente. Tem 50ml. Eu comprei numa promoção que vinha 2 e o preço super compensou. Eu gosto das duas versões de sabonete facial da Simple. Só que a minha favorita em disparar é essa da embalagem branca. Tem a versãozinha que lembra um sabonete em gel. E tem essa que é uma versão mais perolada, uma versão cremosa. Esse tem a função de não só limpar, como proporcionar uma pele mais hidratada. Eu sinto que com ele minha pele fica fresca e bem sequinha, bem opaca. Eu não sei se é devido ao meu tipo de pele. Que é de normal, às vezes, pra mista. Mas é o que me deixa mais confortável, de fato. E daí que tá acabado. Tô com outro já lá no banheiro. Próximo produtinho finalmente acabado. É o Cicatre Renove, da Euseb. É aquela ampola de living, 50ml. Que promete reparação capilar, proteção térmica. Foi um produtinho que eu usei muito. Seja no cabelo úmido, seco. Mas, principalmente, antes de secar os fios, como um protetotérmico. A textura e o resultado dele me surpreenderam. Pelo fato de ser cremosinho. De ser tipo um condicionador. Eu tinha receio de essa textura deixar os fios meio pesadinhos, digamos assim. Só que não aconteceu com esse produto. Além de leve, ele é super cheiroso. O cabelo fica bem soltinho. E Biomal tem essa questão de tratamento aparente, né? Já que ele promete reparar os fios. Isso valeu super a pena. E eu compraria de novo, sem dúvida. Principalmente por essa questão de ter uma textura mais leve. Não pesar os fios. E, de fato, proteger antes da escova, da prancha. Agora eu vou falar de perfume. Meu perfume do dia a dia, nos últimos meses, nos últimos semanas. Foi esse New Aqua Fresh do Boticário. A embalagem está vazia, gente. Esse daqui eu ganhei do Boticário. Mas eu compraria sem dúvida alguma. Porque ele tem uma... Eu sou péssima pra descrever perfume. A única coisa que eu tenho um pouco de receiozinho. É quando a bragança é muito adocicada. Que acaba me dando um pouco de dor de cabeça. Não sei o porquê, mas herdei isso da minha mãe. Esse daqui, ele tem essa pegada fresca. Meio floral, frutal. Com fundo levemente cítrico. E fundo floral bem marcante. E ele foi meu perfume do dia a dia. Ele é uma colônia. Não tem aquela duração absurda. Fixação, assim, pro dia inteiro. Mas sim, eu achei que ele teve uma boa duração na minha pele. Inclusive, sempre que eu estava utilizando e minha mãe sentia, estava perto de mim. Ela ficava enlouquecida. Perguntando qual perfume era. E era essa fragrância aqui. New Acqua Fresca. E substituiu com louvor meus Body Splash também do Boticário. Produto acabado, mais uma vez. Já é a segunda embalagem que eu estou usando. A máscara Trópico Define e Alonga da Ruby Rose. Considero a máscara mega favorita da marca. Vou comprar mais uma vez. Essa aqui já vou pra terceira embalagem. Ela tem aquele aplicadorzinho tipo da Bruna Tavares, da MAC. O aplicador tá sequíssimo. Não tem mais nada. Eu usei o restinho que tinha nesses cílios de hoje. E sem contar que, gente, encontro por 10, 11, no máximo 14 reais. Na minha opinião, vale a pena. Não é uma máscara prova d'água que promete resistência. Mas comigo sempre eu tô super bem. Tanto é que quem acompanhou o vídeo de Se Arrume Comigo, em Madrinhas de Casamento, qual foi a madrinha do meu irmão, eu usei na minha maquiagem essa máscara. E olha que eu chorei. Tudo bem que ela não resistiu. Ela deu uma leve desmanchada, mas não foi nada demais. Até o final do dia, eu estava lá maquiada, tranquila. Em contrapartida, eu recebo sim mensagens de meninas que dizem que desmanchou super rápido, que ela não adorou nada. Mas é aquilo, gente. A minha experiência foi e é essa, assim, super tranquila. Eu tenho usado uma máscara aí que só Jesus não causa. Em breve eu conto pra vocês. O próximo é um produto que faz parte do meu dia a dia, assim. Que a boa parte que me acompanha aqui sabe que eu uso óculos. Eu sou cegueta. E quando eu não tô de óculos, eu tô de lente. Sem um dos dois, eu não sou nada nessa terra. Eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo fazer nada. Agora, nesse momento, eu tô de lente de contato. Pra manutenção da lente, eu uso dois produtos específicos. Que, assim, precisam fazer parte da rotina de cuidados de lente de contato. Que é sorofisiológico. E solução de limpeza multiuso. E uma das marcas que eu acho que, assim, foi uma das primeiras. Que o meu oftalmologista indicou. Eu tinha 15 anos. Foi quando eu comecei a usar lente. Que é da marca Renu. Eu compro o kit que vem em embalagem grande. De uma embalagem menorzinha, que é essa daqui. Ó, menorzinha já foi. Sempre uso primeiro. Porque eu, às vezes, eu carrego na bolsa. Sabe lá, quando entra alguma coisa no olho. Precisa tirar pra limpar. Daí que o meu acabou. E ele promete não só limpar, como desinfeta. Enxágua. Promete deixar um aspecto de olhos hidratados o dia inteiro. E daí que, mais uma vez, acabado. Próximo acabado é de make. E, finalmente, eu acho que será a primeira vez. Que eu acabo por completo com uma base. Não me recordo se algum dia eu consegui jogar fora uma embalagem vazia de base mais essa, gente. Chegou ao fim a minha base Air Power de Make B. Base fluida, de fato, líquida. Aquela que tem conta-gotas. Ainda tem o restinho aqui, mas é bem pouca coisa. Eu acho que só um conta-gotas mesmo. Só tem essa quantidade aqui. Ó, tem um pingadinho de nada. Pra quem não conhece, tem resenha já aqui no canal. É uma base líquida, de efeito mate. FPS 55, cobertura média. Desde a primeira aplicação, foi uma base mega favorita. E, pra quem quer saber da minha cor, essa daqui é Beige Claro 02. Inclusive, eu tô com ela na pele. O único ponto negativo dela, que me faria pensar um pouco, assim, antes de recomprar, é o valor. Ela é uma base que veio bem salgadinha no Boticário Make B. Mas, valeu a pena. Consegui usar até o final. Consegui usar por muitas vezes. Finalmente, finalizei uma base. Acabei com o meu 1 minuto da seda. Eu achei que foi rápido demais. Não faz nem muito tempo que eu trouxe a resenha desse bichinho aqui. Acabou. É um produto maravilhoso. Usei todos os dias, praticamente. Como eu já comentei, eu acredito que muitas de vocês já tenham visto lá pelos stories. Eu lavo o cabelo praticamente todos os dias. Eu vou pra academia e a pessoa sua demais. Eu suro de parecer que eu tomei banho. Com isso, meu cabelo fica todo molhado. E não tem condição. Tem que lavar. Então, essa foi uma das opções que tanto usei. Seja pra testar, trazer resenha e continuar usando como aconteceu. Essa é a versão 1 minuto hidratação máxima. O azulzinho. Como eu disse na resenha, foi o meu favorito. A fragrância dele é muito boa. Deixa o cabelo super condicionado. Pelo menos o meu, deixa o soltinho, brilhoso. E foi um ótimo produto de manutenção, de uso diário. Nono produto tinha acabado. Leite de colônia. É um produto polêmico, mas eu não posso fugir da realidade. Faz parte da minha rotina desde os meus 12 anos. Pra quem não sabe, vou revelar. Tenho 34 anos. Nunca me trouxe malefício. Nunca prejudicou minha pele. É um produto que contém álcool. Pode não dar, com certeza, o mesmo resultado em outras peles. Muitas pessoas podem ter restrição e não utilizar. Eu não indico o uso. Eu falo só por mim. É um produto que foi recomendado pela minha mãe quando era nova. E desde então uso. Assim como todos lá de casa. Eu gosto da sua atuação de limpeza. Talvez por ter álcool. Faz com que eu goste ainda mais de produtos que deixam essa refrescância mais intensa na pele. Eu sinto como se ele estivesse tirando a sujeira que não tem do meu rosto. Bem assim. Ele limpa profundamente os meus poros. Assim como promete. Ele é uma distingente. Por isso até que tem álcool. E o meu acabou até mais rápido. Porque ultimamente quem tem usado comigo é o Sr. Alan. Quem acompanha os stories já deve ter visto. Ele está limpando a pele dele. O qual deixa o algodão preto de sujeira. Mas enfim. Mais um acabado. Décimo e último produto. Água micelar da Neutrodino. Finalmente eu acabei com esse produto. Não estava conseguindo acabar com isso aqui de jeito nenhum. Porque eu tenho muita água micelar. Muito lencinho. E aí eu usava outros. Deixava ele de canto. Mas eu estava determinada a finalizá-lo. E finalmente. Assim como a grande maioria. É uma água micelar que demaquila. Limpa a pele. Refresca. E age como tônico. Além de outras funções. Porque ele é uma água micelar 7 em 1. A diferença desse. Para algumas águas micelares. É que tem a promessa de remover a maquiagem em prova d'água. Quando eu fiz a resenha desse produto. Ou mostrei algumas vezes no meu dia a dia. A maioria dos questionamentos que eu li. Era sobre a comparação dele com a versão da L'Oreal. E eu digo assim. Que a atuação é praticamente a mesma coisa. A única diferença que era um pouco mais perceptível. Era quando eu removi uma make. Não a prova d'água. Mas sim mais resistente. Com relação a isso. Esse aqui atuava bem melhor. Principalmente máscara para cílios. Tem algumas máscaras que não são uma prova d'água. Mas que tinham uma ótima resistência. Quer deitar? Quer ficar? Não. Que esse aqui teve uma atuação melhor quanto a isso. Além de deixar a pele mais fresca, limpa e todos esses detalhes. Finalmente chegou ao fim. Graças a Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Compartilhei com vocês os meus 10 produtinhos. E únicos acabados. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Conta aqui pra gente nos comentários. Qual produtinho que você conseguiu finalizar. Ou que você recompraria. Não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. É super importante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.